Bem-vindo ao Lendas do Encarte, Canto para Pássaros. Aqui, você encontrará uma incrível coleção de cantos de pássaros que vão encantar seus ouvidos e trazer a natureza para mais perto de você. Fatores que afetam a casca do ovo Ovo, nutrição, qualidade da casca O estudo Fatores que afetam a qualidade da casca do ovo Revisão de Literatura ou de Sandra Regina Marcolino Guirardi Rafael Porto Vieira tem como objetivo discutir os fatores que influenciam a qualidade da casca do ovo, impactando a qualidade geral dos ovos e gerando prejuízos à cadeia produtiva. A revisão bibliográfica analisou artigos científicos de várias bases de dados. Resumo dos fatores Primeiro fatores extrínsecos e intrínsecos em nutrição, problemas sanitários do plantel, práticas de manejo, condições ambientais e genéticas. Segundo idade da poedeira, vovos de poedeiras mais jovens têm cascas mais resistentes, enquanto aves mais velhas produzem ovos com cascas mais finas. Terceiro Temperatura ambiente Temperaturas elevadas, acima de 32 graus Celsius e afetam negativamente a qualidade da casca, devido à redução de cálcio e dióxido de carbono no sangue das aves. Quarto Muda induzida em prática de manejo que permite a recuperação da qualidade da casca através da interrupção da produção de ovos, seguida de um período de descanso. Quinto Nutrição Cálcio V essencial para a formação da casca Dietas com níveis adequados e granulometria apropriada melhoram a retenção de cálcio. Vitamina D3 V importante para a absorção e utilização do cálcio. Fósforo V necessário, mas em níveis balanceados, para evitar prejudicar a qualidade da casca. Magnésio e zinco contribuem para a formação da casca, mas devem ser fornecidos em quantidades adequadas para evitar deficiências. A qualidade da casca do ovo é um processo complexo influenciado por múltiplos fatores, e nenhum fator isolado deve ser considerado o único responsável por problemas de qualidade. Monitoramento contínuo e manejo adequado são essenciais para garantir a qualidade dos ovos.